Uma capacitação com foco em caprinocultura foi promovida neste fim de semana em Governador Valadares. A ação foi gratuita e reuniu muitos produtores do leste mineiro. O dia foi de treinamento para os produtores que trabalham com a caprinocultura nos vales do Rio Doce e do Aço. O curso foi promovido por uma universidade de Governador Valadares em parceria com o SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, a Amélia de Virgolândia. Para ela, o curso é de grande importância. Isso aqui foi uma alavancada que a gente teve na questão da criação de cabra. Porque antes a gente começou, a gente estava sozinho, não tem aquele estímulo, a gente fica meio perdido por causa de comercializar, nem todo mundo, igual a região nossa que é um pouco fraca nessa questão de consumo de produtos derivados da cabra. Isso trouxe uma alavancada enorme para nós, para a gente poder aumentar a produção e melhorar. Foram abordados temas como aquisição de matrizes e produtores e manejo nutricional de cabras leiteiras. O coordenador e professor do curso de agronomia, Maicon Cesario, destaca que a capacitação enriquece o conhecimento do produtor rural. O dia de campo do Univali, a objetiva é capacitar o produtor rural. Então a gente sempre traz tremáticas interessantes e úteis para os produtores rurais da região. Então a ideia é levar conhecimento ao homem do campo, para que ele consiga sucesso na sua produção do início ao fim do processo. Nós estamos em uma região agropecuária, uma bacia leiteira. Vamos mudar um pouco agora também e diversificar isso. Então cada vez mais o objetivo nosso é desenvolver região, especificamente a área do agronegócio. A capacitação possibilita melhores condições de trabalho e rentabilidade da produção. O curso também ajuda a tirar muitas dúvidas. As estações que nós escolhemos, elas visaram então ter uma sequência que vai sanar boa parte dessas dúvidas. Então escolha de matrizes é um ponto chave que os produtores costumam ter muita dúvida. Sanidade para a produção de leite de qualidade, também é outra dúvida frequente. Então a gente montou uma estação com esse tema. E nutrição, visto que os animais vão produzir o que eles comerem. É a necessidade de se ter uma dieta balanceada. Então a gente uniu em três estações essas dúvidas mais corriqueiras dos produtores rurais. No Capril, produtores receberam orientações sobre cuidados sanitários para manter a saúde do animal e a obtenção de leite de qualidade. As cabras estão sob cuidados de professores e alunos do curso de agronomia. Hoje a gente está trabalhando com a penocultura leiteira. A gente sabe que tem uma demanda hoje na região, uma empresa de laticínios, né, que precisa desse produto. Então a ideia é justamente fomentar essa atividade aqui na região e também capacitar os produtores que já existem.